Música Eu sei que você pode me ter escolhido, não me descomplicar Que não tivesse meu presente, uma pessoa do passado Aceitar essa situação, é uma forma de amor Mas eu preciso que você, eu vou tentar tratar o que você está com a voz Para não me chamar, para não me chamar, para não me chamar Não me chamar, para não me chamar, para não me chamar Para não me chamar, para não me chamar, para não me chamar Eu sei que você pode me ter escolhido, não me chamar Uma pessoa do passado, aceitar essa situação, é uma forma de amor Mas eu preciso que você, eu vou tentar tratar o que você está com a voz Ainda não me chamar, para não me chamar, para não me chamar Ainda não me chamar, para não me chamar, para não me chamar Ainda não me chamar, para não me chamar, para não me chamar Ainda não me chamar, para não me chamar, para não me chamar Obrigado.